Senhor, se compadeça de nós e deixa sobre nós a Tua graça. Amém. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Que eleição, que eleição, que eleição. Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao Teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por Tua cruz. Cristi eleição, Cristi eleição, Cristi eleição. Amém.